O nosso projeto apresenta uma tecnologia biológica multitrófica para o tratamento de águas provenientes de indústrias de aquicultura em sistema fechado. A aplicação desta tecnologia irá permitir tratar os efetuentes de forma a produzir água com qualidade microbiológica e química para ser reutilizada no reabastecimento dos tanques de crescimento. Legenda Adriana Zanotto